Parlando ao vivo, torneio do Paraíba! Parlando ao vivo, torneio do Paraíba, onde você está ligado conosco, a partir de agora, o campeonato brasileiro, o campeonato que acontece agora nesse minuto, vamos ver, bate suas portas, suas portas legal, traz pra gente, o jogo legal, o jogo começa agora, começa agora, faça suas portas, porque agora é o jogo da final com você! Por isso a importância é essa, você fica afastado da sinuca, fica afastado da sinuca, faça suas portas, continue o jogo, o jogo são de três bolas, você é importante, você vem conosco, vem que tem, nosso amigo galego, campeonato brasileiro! É o jogo que traz a recordação, aqui pra você, diretamente, com variedade de gente, você pode trazer suas portas, valendo 50 reais por pessoa, o jogo é valendo mil reais agora, é a grande sorte, a sorte é sua! Ah, o cara é perigoso, começou novamente, mas tá o nosso amigo galego, galego, é perigoso demais, vamos ver como é que fica agora, aflitação desse jogo! Beleza! A grande bola ganhou o jogo! E então, é, parceiro, não para, continua, vamos pro próximo, novamente, vamos pro próximo, abastando, e um bombado aí, um bombado com você, é, legal, legal, bom demais! E por isso, a importância é estar ligado conosco, aqui, tá o sinuque, diretamente, do recado da Zema! Tá filmado, já, já tá filmado, legal, bacana, bom, tá filmado, vai sair do próximo, o próximo canal da diretamente da TBS! Bem legal, bacana, prepara novamente, preparando o jogo, o jogo legal, começa agora a disputa, legal, a disputa, a disputa do jogo de bola, de sinuca! Vem que tem, vem que tem, agora com o José e o Mané, José e o Mané jogando a bola com vocês, primeiro agora é o Mané, vai o Mané, joga com a bola, bola na sinuca, novamente, oh, que balão! Continua novamente com o Mané, vai a bola, vai, caprichada, bola caprichada, de novo, novamente, na sinuca, diretamente, aqui em Rio de Janeiro, você é convidado especial, já tem um legal! Já tem um legal, tem variedade de pessoas, já curtindo conosco, a meirão da semana, o meirão do sorteio, o sorteio legal, o sorteio que acontece agora, vamos ver, a disputa que vai vencer esse jogo! Duas bolas, duas bolas, primeira partida do Galego, perigoso demais, muito perigoso, mas joga muito bem, o cara joga muito bem, defendendo a bola, defendeu uma defesa sensacional, defesa boa demais! Defesa muito boa, por isso que acontece agora conosco, vamos que vamos, sinuca, diretamente no Recanto da Zema, onde você paga a participação conosco, a participação legal, a participação que você pode levar até mil reais! Vamos ver, bola pra dentro, foi passada a bola, mas foi a grande defesa, uma grande defesa, uma defesa que eu fiz, é, fica mais ou menos a parte da bola, a parte da metade da bola, você pode levar e pode perder também, viu? Porque, olha só, olha só como é que está a situação desse jogo, e o jogo continua, o jogo continua, a bola capricha, caprichada para a gente! Ganhou o jogo, ganhou o jogo, vamos para a terceira partida, a terceira partida novamente, vamos ver, sinuca, diretamente no Recanto da Zema, onde você pode curtir, aqui no Riacho Fundo 1, participação do Zema Bosa, participação do Petrone, juntinho com você, onde você joga melhor, o pessoal, está todo mundo torcendo, são muita gente, o pessoal atrás do outro, vamos ver novamente, o rapaz jogando, Opa, que perigo, perigosa, bola perigosa novamente, capricha Galego, vai pra dentro Galego, atenção, atenção, bola caminhada, bonita bola, vai, Oh, bola passada, a bola passada, a bola passada, foi, 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 foi legal, foi legal, foi legal, foi legal, continua novamente, é, o cara deu com a bola, é a bola perigosa, é a bola da sorte, é a bola da sorte, é a bola da sorte, ganhou o jogo! Sensacional, sensacional, bom demais, muito bom, muito bom, foi muito bem jogado, e para o próximo, 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 porque não está com você, assina o fio diretamente do Recanto da Zema, onde você curte melhor, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 1, onde você curte aqui, um lacado de gente, muitas pessoas, boa, muita maravilha, e o jogo, continua novamente, vamos ver de novo, vai Galego, vai Galego, prepara, prepara novamente, Grandão está na frente, o Grandão está na frente, sai da frente um pouquinho, Grandão, só um pouquinho dá certo, um pouquinho dá certo, dominou, beleza, vamos ver, tem três bolas em cima da mesa, vamos ver quem é o campeão da sinuca, o campeão legal, o campeão que vai levar o prêmio, o prêmio sensacional, o Zé Nacional do PEC Calça Brasil, quando você fica ligado conosco, você vai estar na televisão, brevemente, você vai estar curtindo conosco, o melhor sinuqueiro do Riacho, o melhor sinuqueiro que acontece aqui conosco, o embalo total, muita gente aguardando, muita gente esperando, vamos ver como é que fica a situação aqui do jogo, é um grande jogo que acontece das finais, das finais, as finais do jogo da sinuca, sinuqueiro diretamente, do recanto da Zema, fazendo uma cobertura legal, assim que relaxa tudo, bem que tem, vai Galego, capricha Galego, capricha você novamente, capricha um para lá, um para cá, a grande defesa acontece, a defesa acontece, porque olha, a marcação, as portas são altas, por isso tem que marcar um outro, se não marcar, não dá nada certo, vamos marcar um outro, marcando, continua o jogo, continua a beleza, a beleza do jogo dele, é de menor, o de menor não pode ficar aqui, proibido, por isso vamos lá, capricha Chico, vai com a bola, capricha novamente, vem as forças, pode chegar na força legal, vamos caprichar, bola número 1, vai Galego, caprichou, 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 embaixo, embaixo, caprichado novamente, vamos ver, vamos ver o menor, vamos ver o menor, vamos ver o menor, o que acontece, o que acontece, passou o Galego, passou, agora vamos ver novamente, como é que fica, se no dia, diretamente, do recanto do Zema, aqui no Riacho, fundo 1, ontem a participação de todos vocês, a participação legal, participação do Negri, participação contigo, a participação bacana, estamos com vocês, brevemente, legal, vamos que vamos, caprichando, capricha, pra cima, Galego, tá caprichada, tá legal, vamos ver, lá tá de frente, faça suas portas, faça suas portas, faça suas portas, que acontece o jogo, o jogo da final, e a final tá forte, a final tá forte, vai José, vai por cima, por cima a bola novamente, você caprichando, vamos ver, vamos, muito bolão, o bolão foi demais, foi demais, mas foi passada, vai Galego, capricha, Galego, capricha, Galego, o pessoal em cima, o pessoal perto do Zema, vamos caprichando, se no que, diretamente, do recanto da Zema, participação conosco, a participação do grande torneio, é o torneio que acontece aqui conosco, vamos ver quem vai levar a boa, vamos levar quem vai levar a boa, capricha, Galego, que é pra bicha, por isso você é informado agora, é informado agora conosco, você dá só um pouquinho, aí atenção, chutou pra dentro, atenção, Galego, preparou-se, assim, sensacional, passou a bola, passou um bolaço, passou um bolaço, muito grande, pra você ter isso, né?